Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbá e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, essa semana tem muita novidade. Na verdade, nos últimos dias eu acabei não postando muitos vídeos, mas você sabe como é que diz aquele ditado. Sempre depois da calmaria tem a tempestade. Alguma coisa assim, mano. Não sei se é o ditado, mas essa é a questão, galera. Essa semana eu não postei muito vídeo, mas é porque tem muita novidade acontecendo. E no vídeo de hoje a gente vai ver algumas novidades, como por exemplo o Projeto Turman. Todo mundo quer saber como que está o andamento do Zetinho Turbinado. É uma das coisas que a galera está mais ansiosa de todas, mano. E eu, tipo assim, não consigo nem dormir de direito de tanta ansiedade para ver esse projeto pronto do carro turbinado e poder acelerar. E quem acompanha aqui o canal sabe que a gente não está só turbinando ele. A gente está fazendo diversas modificações e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Mas antes disso, pessoal, eu tenho outra novidade para mostrar para vocês. Como vocês estão vendo, a gente está aqui no Speedway Music Park, onde eu tenho meu box, onde eu guardo meus pneus, guardo minhas ferramentas, guardo meu carro. Normalmente o que acontecia, né? Eu ia lá no depósito da Pneu Store, lá na distribuidora, pegava os pneus com a minha caminhonete e aí vinha aqui e guardava. Só que, galera, eles estão fazendo uma coisa diferente, mano. Agora eles estão entregando os pneus para mim. E não apenas isso, eles estão montando na hora, mano. Olha que top! E essa é uma parceria, não podia ser, com outra pessoa, né? Com o Eros da Pneu Móvel, mano. Olha que da hora! Eles trouxeram os pneuzinhos novos, já estou com as minhas rodinhas aqui e eles já estão montando. Galera, mas se liga, isso não é uma regalinha aqui do Bruno Bar, mano. Pelo contrário. Na verdade, a Pneu Store está implantando esse novo sistema de entrega a domicílio com montagem. Ainda está em fase de desenvolvimento, mas aqui na minha região, aqui perto de Balneário Camboriú, já está acontecendo. Então, se você é daqui da região e você quiser comprar através do site da Pneu Store, você entra em contato com eles e solicita para fazer a entrega na sua casa com montagem. Eles vão lá, o maquinário, tudo prontinho. Monta os pneus, você não precisa nem... Não faz nada, mas só fica em casa de boa. Olha que legal essa opção que a Pneu Store está oferecendo para os seus clientes. É muito bom e que vai facilitar a vida de muita gente. Então é isso, Pneu Store sempre inovando juntamente com a Pneu Móvel. Olha, e quem tem carro de drift também, mano, vai lá, pode comprar uma quantidadezinha legal de pneus. Os caras vão lá, vão montar para vocês. E quando vocês estão fazendo o driftzinho na pista, eles ficam aqui montando. Muito legal a ideia, né, rapaziada? Agora, uma coisa que a gente precisa dar um jeito, mano, é nessas rodas. Olha que judiado que elas estão, galera. Meu Deus, está tudo arranhado. Olha só, galera. Como o meu carro, né, no final do ano eu acabei não usando e agora estou usando rodas 18, meio que eu estou emprestando para o pessoal minhas rodas. E, mano, tem coisa pior que emprestar a roda para drifter. Os caras destroem com as rodas, tá tudo arranhada. Está complicada a situação, vou falar para vocês, mas a gente vai pintar, deixar bonitinho. Porque, mano, desse jeito não tem como. Essas verdinhas que meus amigos estavam usando, essas pretinhas o Renato estava usando no carro dele. Está tudo arranhado, tudo feio, mano. A questão agora é, qual cor que eu pinto? Será que eu pinto branco igual o do outro 350Z? Porque essas rodas, pessoal, elas vão ser utilizadas no meu novo carro, meu novo projeto. Então, eu acho que não é muito bom escolher ainda a cor, porque vocês também não sabem qual é a cor do carro, né, mano? Vamos deixar quietinha elas, vou dar uma pintadinha para dar enganada. Depois, com o carro novo, a gente escolhe a cor junto. As nossas rodinhas 18 estão aqui bonitinhas, mano. Vocês estão vendo que mesmo depois da etapa, elas ficaram bem cuidadas. Tipo, eu coloquei essa proteção aqui, ó. Então, elas estão meio que quase zeradas, mano. Está zeradas ainda. Não teve um arranhão muito grosseiro, está meio sujo. Mas é pó, assim, tipo, elas não quebraram, nada. Está bem de boa ainda. Por enquanto, está durando, né, rapaziada? Vamos ver quanto tempo mais vai durar essas rodas brancas, mano. Eu acho que não vai durar muito. Mas, enfim, esse é o preço que a gente paga por andar com rodas bonitas, né? Porque branco, para mim, é uma das cores mais bonitas de rodas que tem. Bem, rapaziada, já estou em casa agora. Pneuzinhos já estão montados, guardadinhos lá no box. E eu falei para vocês que o vídeo de hoje seria de novidades, né? E eu tenho mais algumas novidades para vocês antes da gente ver o carro. Para quem tem acompanhado os últimos vídeos, já está ligado que a gente está com um novo patrocinador de energético, mano. Tipo, não é bem uma novidade. Só que eu não tinha comentado sobre esse patrocínio antes. Então, eu vou aproveitar aqui e falar sobre a Nitrix, mano, que é o nosso novo parceiro de 2019. Galera, a Nitrix, ela faz energéticos e isotônicos. Vocês estão vendo os produtinhos aqui? Mano, eu tenho todos aqui em casa porque, tipo, é muito bom. Sabe quando a gente está cansado, tem que editar aquele vídeo até mais tarde? Sempre tem uma latinha de Nitrix comigo, mano. E o isotônico, para quem pratica esporte, é muito bom. A gente que fica lá no evento, nos campeonatos, mano, suando, morrendo do calor. O isotônico também é muito bom. Para quem curte a baladinha, né, mano? Litrão ou, no meu caso, que, tipo, tem uns amigos folgados, mano, é muito importante, né? Tipo, os cheveteiros, eles sempre ficam roubando meus energéticos. Daí eu já tenho esse litrão para eles não encher o saco, assim. No caso, eu não saio muito. Eu não sou de balada, então é mais para isso. Mas quem gosta de sair com baladinha e tal, a Nitrix tem esse de dois litros também. Eu sei que eles não vendem em todos os estados do Brasil. Mas, por exemplo, lá em BH, mano, perto do Autódromo, um mercadinho pequenininho. Tinha lá vários energéticos e tinha a Nitrix, mano. Sério, eu fiquei de cara. Então, se vocês verem na cidade de vocês, Nitrix, mano, compra, porque é bom. E se não tiver, reclama com o cara lá, ó, tem que comprar a Nitrix, tem que botar aí. Porque o Bruno falou que é bom. E é bom mesmo, mano. Tô falando que é, é bom. Esse de maçã verde, mano. Esse aqui é, sério, tipo, é sensacional. Esse é o melhor pra mim, maçãzinha verde e tal. Mano, é muito bom. Então é isso aí, rapaziada. Nitrix vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também as redes sociais, se vocês puderem dar aquela ajudinha, aquele apoio. Vai ajudar muito, galera. E eu também tenho um anúncio de um novo parceiro. E esse novo parceiro, pessoal, eu não sei como explicar pra vocês. É um sentimento de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Alegria porque é uma empresa gringa, mano. Uma empresa americana que fechou um patrocínio com a gente. E um pouco de tristeza porque, ao mesmo tempo que tem empresas lá dos Estados Unidos apostando na gente, tem muita empresa brasileira que ainda vira as costas, que não dá importância, acha que, né, rede social, YouTube, ninguém vê isso. Então, nesse sentido, eu ainda fico um pouco triste. Mas não tem como não ficar feliz. A gente fechou uma parceria com a FDF. Eles vão mandar pra gente um kit ângulo completo pro 350Z, mano. Isso mesmo. Os caras lá dos Estados Unidos vão mandar pra gente. Fiquei de cara mesmo. Porque eles não vendem pro Brasil. E mesmo assim, eles estão apostando em mim pra fazer uma divulgação, pra fazer um trabalho legal. Então, mano, meu muito obrigado, FDF. Os caras têm uns equipamentos, mano, muito top. Tipo, pica das galáxias. Vou mostrar pra vocês. É um kit ângulo pra vários carros. Os caras mandam muito. E eles estão com uma nova versão agora. Essa versão tá saindo agora. Tipo, eu vou ser um dos primeiros pilotos a utilizar. Nem o pessoal da Fórmula Drift tá utilizando ainda. Então, a gente vai ser um dos pioneiros a estar utilizando o kit ângulo do 350Z num carro de Drift, mano. E eu queria pedir muito a ajuda de vocês pra ir lá no Instagram da FDF. Mano, fala qualquer coisa. Me marca lá. Porque os caras fazerem isso, tipo, é sem palavras, galera. Sério. Uma empresa estrangeira tá ajudando a gente. Mano, não tem como agradecer os caras. Confiança total no trampo. Eu tenho certeza que eu não vou decepcionar eles, pessoal. Então, por favor, me ajudem. Vão lá no Instagram da FDF. Me marca lá. Fala que veio pelo Bruno Bar. Os caras, tipo, não vão entender nada porque eles só falam inglês. Eles não entendem nada de português. Mas não tem problema. O importante é dar uma agitada, movimentar pros gringos ficarem ligados. Que aqui no Brasil, mano, é a gente que manda. Beleza, rapaziada? Então é isso. E agora vou mostrar o que vocês querem mais ver, mano. Então é isso. Bora lá pro computador que eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Bem, galera. Então vamos ao que interessa. Vocês sabem que na última etapa, né, eu levei um sacode lá no campeonato, mano. E acabei decepcionando muita gente que tava torcendo por mim. Acabei cometendo um erro muito bobo, né. Fui com muita sede ao pote, errei, perdi a batalha já logo de primeira. Eu sei que parte da culpa foi minha. Mas muito disso também se deve ao carro limitado que eu tenho, né. No caso, que eu tinha. 350Z, ele era praticamente original. A gente só tinha aliviado algumas coisas de peso. O motor tava exatamente original, como veio de fábrica. E isso já era algo muito ruim porque acabava sempre me limitando com o que eu poderia fazer. Esse ano, a primeira etapa, começou com vários carros todos muito modificados. Não tinha nenhum carro no grid original. Dos 15 que competiram, somente o meu era com o motor original. Todos os outros eram o motor turbo ou o motor V8. Isso é muito bom porque mostra que o campeonato, né, tá evoluindo. O drift no Brasil tá crescendo e eu não poderia ficar pra trás, né, galera. Então eu resolvi tomar uma decisão radical. A gente já ia turbinar, mas pra não ficar atrás dos outros competidores, pra ter um carro muito mais competitivo, um carro tipo com chance realmente de vitória, eu resolvi cortar ele todo, mano. Aliviar tudo, tudo, tudo. Tipo assim, não sobrou nada do carro. E exatamente isso que eu vou mostrar hoje pra vocês como que tá esse andamento, além do projeto turbo, mas da depenação, galera. Mano, vocês não têm ideia. Sobrou nada do carro. Tem só o lugarzinho pro banco ali, gente, arrancou tudo, mano. O único detalhe é que meu carro está lá em São Paulo e eu estou aqui na minha cidade. Então, as imagens que eu vou mostrar pra vocês, o pessoal lá da oficina Hans Cara me mandou, né. Tipo, eles são mecânicos, eles não são câmera-man, então, por favor, não se atentem assim a detalhes de filmagem, se ficou tremido ou não, porque os caras sabem mexer com o carro, não com câmera. Bem, vamos começar pelo processo de alívio de peso, né, de depenação do meu carro, mano. Vocês vão ficar com muita dó. Mano, os caras não deixaram nada no meu carro. Aí a gente começou o trampo pelo porta-malas, que tem muita coisa. Olha só, rapaziada, os caras arrancaram tudo. Toda a parte de assoalho de baixo já tinha tirado alguma coisa, eles tiraram mais. A caixa de roda ali, vocês estão vendo, que já também arrancaram tudo fora. Mano, vai dar pra ver, tipo, o chão do carro. Qualquer lugar que for entrar no carro já dá pra ver tudo. Olha só, rapaziada, tiraram tudo, 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 mano. Não sobrou nada. Claro que depois vai o para-choque, vai, né, esses acabamentos. Mas, tipo assim, o buraco vai estar ali ainda. Vai dar pra ver o chão, vai entrar muita sujeira, isso é um pouco ruim. Mas olha a quantidade de metal que saiu, mano. É muita, muita, muita coisa, tipo, o carro tá muito mais leve. A gente não pesou ainda, mas é muitos e muitos quilos de metal e de bugiganga que não serve pra nada que a gente arrancou fora. Olha só, mano, olha essa visão. O carro tá, tipo, uma peneira, assim, meu Deus do céu, mano. Mas é preciso, galera, é preciso. O carro, pra ser competitivo, tem que fazer esse sacrifício, vamos assim dizer. Mas depois de pronto, vai ficar bom. Se liga só, a gente também tirou essa barra estabilizadora que junta, né, as duas suspensões, os dois lados da suspensão traseira do Z. Todo Z tem isso. A gente tirou porque a gente vai fazer uma roll case, vai fazer de uma barra de ferro bem mais leve. Saiu algumas partes do carro que saíram, né. Olha só, mano, é muito metal, é tudo muito pesado, com isolamento térmico, acústico, é muita coisa. Uma fotinha do porta-mala, essa vai ser a visão do motorista, tá ligado? Quando olhar pra trás, vai tá aí, ó, sem nada, tipo, é. E essa é uma parte interessante do carro do Z, todo do Z tem, né. Tipo uma colmeia que tem ali. Talvez por proteção e tal, o carro sofre um impacto lateral, é bem resistente. E a gente também tirou porque isso aí é muito peso, né, é desnecessário, ocupa muito espaço. E aí é a parte da manta asfáltica que tem em todo o carro, mano. Isso pra isolamento térmico e acústico, pesa muito e, velho, é feio demais. Zetinho aí já tá todo depenado, sem porta, sem capô, sem nada, mano. E a gente também começou a fazer a remoção na parte do cofre do motor. Tem muita coisa no cofre do motor que precisou ser retirado, ser removido com uma caixa de roda. Ele tem um isolamento também que é metal, é ruim pra trabalhar no motor. Depois, futuramente, pra manutenção, atrapalha bastante. Então a gente tirou muitas coisas. Como a gente já tava mexendo ali no cofre do motor, a gente já teve que tirar o motor fora. A gente também já aproveitou pra pintar. E esse foi o grande suspense, né, que eu criei lá no Instagram. Porque eu não tinha revelado até então. Primeira vez que eu tô revelando aqui no canal, rapaziada. Eu pensei em azul e rosa. Essa que é verdade. Joguei a opinião pra vocês e vocês acertaram em enxergo. Quase 90% das pessoas falaram rosa, galera. E galera, vamos lá que eu gostei. Porque a parte frontal do carro, a parte da frente, ela é azul. Então eu acho que vai ter esse contraste legal. O carro tem rosa também, mas na frente é azul. Então quando tiver o carro fechado, vai ser tudo azul. Quando abrir, vai ter esse detalhe rosa com motor, turbo e tal. Eu acho que vai ficar legal. Gostei. Nas imagens não dá pra ver direito assim a tonalidade. Ele é um pouco mais puxado pro vermelho. Que é a cor do carro, né. Eu pedi pro pintor lá e tal, pra ele pegar exatamente a mesma cor, o mesmo rosa. Aí a gente tem uma ideia de como é que ficou o carro, né. Com os contrastes da parte de fora e tudo mais. Então o cofre do motor tá pintadinho, bonitinho, pronto pra receber o motor e todas as fiações. Essas coisas todas aí que vai ficar a cargo do Hans fazer essa preparação. A gente também fez várias outras coisas, como por exemplo, remover todos os vidros do carro. A gente removeu o vidro para brisa, né, dianteiro. O vidro traseiro, os vidros laterais. Mano, a gente tirou tudo. Isso pra livre de peso, porque o vidro é muito pesado. A gente vai botar policarbonato, que é um material muito mais leve. E, mano, não precisa de vidro. Dá muito trabalho, tá ligado? Tipo, dá trabalho tirar o vidro, porque tem que tirar com cuidado. Não pode quebrar. É uma coisa, tipo, não dá pra ficar quebrando tudo. É um vidro caro, dá pra vender, dá pra guardar também, né. Caso um dia quebre, eu tenho os vidros lá em casa. Então a gente já tirou o para brisa. Eles já tiraram também o vidro traseiro. E vai ser feito tudo com policarbonato. E também, rapaziada, a gente tirou até esse vidrozinho do lado, mano. Vocês estão ligados? Até o vidrozinho do lado saiu fora, não ficou. E o vidro traseiro também. Mano, o céu, esse carro vai ficar muito, muito, muito leve. Eu só quero ver como que vai ficar se dirigir esse carro. Vai ficar muito legal, muito legal mesmo. E o vidro, ele foi tirado não somente por essa questão do alívio de peso, mas porque a gente vai fazer o Santantor, né, o Roll Cage. E pra isso, precisaria retirar o vidro de qualquer jeito pra fazer todas as soldas e tudo mais. A Roll Cage, ela ainda tá numa fase inicial. Eles começaram, na verdade, hoje, a montar toda a parte de tubulação e tal. Então ainda tem um pouco material pra vocês. Mas conforme eles forem fazendo, eles vão me mandando os vídeos e fotos e tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. O que eu tenho até agora são duas fotinhas bem bonitinhas ali. A primeira barra que vai ser, né, sustentar toda a força ali do teto. E ela já no lugar é a primeira parte da Roll Cage. E aí depois vai ser feito todas as outras tubulações, linkando a suspensão traseira, né, a proteção ali do cockpit e tudo mais. Vai ficar muito, muito legal essa Roll Cage. E é importante até falar que a Roll Cage não é só uma questão de segurança. Não é só pra proteger o piloto e o passageiro. Ela também serve pra deixar o carro mais rígido, mais equilibrado. Vocês sabem que o carro, quando ele faz curva, ele se contorce todo, né, mano? E agora com a Roll Cage, ele vai ficar muito mais no chão. Vai dar pra sentir uma diferença bem grande. Até o pessoal fala que demora pouco pra acostumar o carro com Roll Cage, o carro sem Roll Cage. Vamos ver como que vai ser esse negócio. Mas é isso então, galera. Essas são as novidades que eu tenho pra falar pra vocês. Patrocinador novo, o 350Z tá ficando daquele jeito, galera do céu, mano. Pensa só quando finalizar esse projeto. Que loucura que vai ficar, mano. Então é isso. Agradecer ao pessoal da Hans que tá fazendo toda essa função. Tá fazendo a parte de preparação. Eles também tão fazendo toda essa parte de depenação, construção de Roll Cage. Ele tá liderando tudo, tô deixando tudo na mão dele. Só tá me mandando os videozinhos e eu tô acompanhando e mostrando pra vocês. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, rapaziada, não esquece de deixar aquele like. Fortalecer, mano. É muito importante. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí. Ativa as notificações pra ficar ligado em tudo. Então é isso. Eu sou Brumbara. Vou ficando por aqui. Fui! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma